Desfruta da viagem. Virem à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Virem à direita. 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 Virem. Virem à direita. 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 Amém. Amém. Siga em frente. Amém. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. 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 Vamos lá. 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 Recalculando a rota. Prepare-se para virar à esquerda. Virem à esquerda. Vamos lá. 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 E aí 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 Siga em frente E aí 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 Continue à direita E depois vire à direita E aí Vire à direita E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Continue à esquerda e depois vire à esquerda 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 Calculando uma nova rota. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Recalculando. Recalculando. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire 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 à direita. Vire à direita. Acabamos. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. E aí 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 E aí